O senador Telmário Mota foi multado em R$ 25 mil pelo Tribunal Regional de Roraima por ataques através de um aplicativo de mensagem instantânea ao pré-candidato ao Senado e presidente estadual do MDB, Romero Jucá. Além das ofensas ao adversário político, Telmário pediu para os eleitores não votarem em Jucá no pleito deste ano. No entendimento da juíza Joana Sarmento de Barros, que assinou a decisão, ficou claro que o senador cometeu a atitude proibida por lei ao induzir os eleitores a fazer propaganda negativa ao pré-candidato. Inclusive, o que se comenta nos bastidores é que Telmário está com medo de ser derrotado por Jucá nas eleições deste ano. Para saber mais, acesse o nosso site, portalopoder.com.br.